Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-visa mais um programa Política na Veia. Estamos aqui, quer dizer, no Nacife e o Cláudio Couto estão em São Paulo, no quinto dia da graça do apagão em São Paulo. Vamos discutir nesse programa aqui, aliás, vamos começar por esse tema, os efeitos desse apagão na campanha eleitoral. Foi um tema bastante explorado pelo Guilherme Boulos, no debate da Band, e a gente vai discutir isso um pouco aqui. Embora eu, que obviamente eu quero ouvir o Nacife e o Cláudio Couto, embora eu ache que os paulistanos são capazes de passar quatro anos sem luz, sem água, sem comida e até sem celular para não eleger o Boulos. Mas é só essa a minha impressão. Nacife, terá ou não efeitos na eleição esse problema energético em São Paulo? Você vê o jogo de desinformação. Como nós não temos mais um sistema de informação confiável, confiável, então vem o Tarciso e o Nunes na frente dizendo que a culpa é do Lula, porque eles pediram intervenção na Anel, na Anel e o Lula, e a Anel não deu. Eles não dão a informação que a Anel é uma indicação do Bolsonaro. Outro dia o Suplicy mostrou que, quando tentaram uma ofensiva maior em cima da Enel, na Câmara de Vereadores, a bancada do Nunes impediu, não informam que a fiscalização aqui, a representante da Anel aqui é a TESP, que é ligada ao governo de São Paulo, não informam que... Bom, agora as informações vão aparecendo, mas não ganham massa, né? Que as regiões mais afetadas foram aquelas onde havia acúmulo de pedido de poda de árvores que a prefeitura não atendeu. Você não tem exaladoria em São Paulo e você tem um prefeito inatacável, inatacável. Um cara que assina bilhões de reais em contratos sem licitação para asfaltar, dizendo que é emergência. Não tem Ministério Público, não tem Justiça. A Justiça aqui entrou com uma ação contra o Haddad por conta de gráfica, de uso de gráfica, que era uma jogada de um promotor do Ministério Público, uma jogada furada aí. A manchete durante meses aí, mas o Nunes é inatacável, é um varão de Plutarco. Nacife, deixa eu lembrar também que a Justiça de São Paulo proibiu a decisão, aquela negociação do Haddad para que as empresas de energia enterrassem os fios. Havia esse projeto da cidade de São Paulo. Também, também. Foi proibido pela Justiça. Essa mesma Justiça que agora não faz nada. E as multas em cima da Enel estão emperradas na Justiça. A Enel, cá para nós, a única vantagem dessa tragédia aí é que o Brasil só se move quando baixa na terra o senhor Crise. E o senhor Crise baixou duas vezes agora, então vai se mover. Então, você vai ter algumas medidas estruturantes aí que vão aparecer. O Lula finalmente pediu a constituição de uma agência das agências reguladoras, que é um modelo que existe nos Estados Unidos. Aliás, no GGM, a gente tinha um grande especialista, já falecido, André Araújo, que lá atrás falava, gente, a maneira de impedir a apropriação das agências reguladoras pelos regulados, aí tem uma agência das agências. E agora vai ter algumas medidas aí que vão incluir um mínimo de punição a esse pessoal, que é a atuação da GU e CGU em cima da Anel, para ver onde que ela prebaricou aí, em cima da Prefeitura. Mas um dado que é a multa e o fim da concessão da Anel. Agora, a Anel foi extremamente malandra, porque o ano passado, quando deu o vendaval aqui, ela prometeu aumento de investimento, recontratação de pessoas, e simultaneamente, na Itália, ela anunciava para os seus acionistas redução de investimentos na América Latina, porque era uma região muito volátil. Finalmente, acho que para completar esse ciclo aí, de começar a ter punições e tudo, vai ser uma multa que eu não sei se eles vão deixar os despojos da Eletropaulo aí e se mandar, mas essa dívida vai ter que ser cobrada de uma estatal italiana, depois de destruírem estatais brasileiras do melhor setor da economia brasileira, que era o setor elétrico. Agora, o ponto final, para dar um fecho nisso, é uma punição exemplar, uma ação criminal contra os diretores e o presidente da Anel. O Angu que nós temos é o seguinte, você criou o modelo do CEO genérico, que a Anel aplicou. O que é? Compra uma empresa já existente e depena a empresa. Então, você corta na manutenção, corta nos investimentos, corta no pessoal, mata o futuro da empresa, mas não interessa. Tem uma empresa, se for serviço público, ela é naturalmente monopolista, e depois você entrega a empresa depenada. E daí você vai deixando de lado, como houve em Brumadinho, lá em Mariana. Ali houve um crime da parte da presidência. A CVM deu o relator, soltou o relatório, mostrando todos os alertas que chegaram no presidente da companhia, mas como ele era um CEO genérico, especializado apenas em contar custos, ele não deu atenção. É responsável pelas mortes. Aqui em São Paulo, nós tivemos fios de alta tensão caindo aí, incendiando carros, risco de vida direto aí, com esses fios de alta tensão. Então, os diretores têm que ser responsabilizados. A Enel é responsabilizada civilmente e os diretores criminalmente. Senão, essa jogada não vai parar nunca. E essa besta não vai pelo mesmo caminho. Ponto. Olha, acho que a gente vai ter que batizar o próximo furacão que chegar por aí de furacão Enel. porque ele, no fim das contas, consegue produzir mais estrago do que o próprio furacão Milton, que você bateu sobre a Flórida. A gente teve um número que apareceu nesses dias que nós tínhamos mais residências sem luz na cidade de São Paulo do que no estado da Flórida. Então, isso acho que dá um pouco a amostra do tamanho da confusão. E claro que você tem aí uma confluência de problemas. Uma que o Nacife acabou de mencionar é esse problema referente às multas. que a Enel simplesmente não paga porque ela apela à justiça e aí a gente sabe como é que isso funciona. Se apela à justiça e esse negócio é procrastinado até o Deus dará. Nunca vai haver uma solução para isso. Fica ali. É capaz que um dia simplesmente expire sem que as multas sejam pagas. Pelo menos o governo federal nesse caso acho que tomou uma atitude correta que entra com uma ação contra a Enel por danos morais coletivos. Se é para judicializar, judicializa contra ela, mas fora dessa esfera administrativa da qual ela apela para a esfera judicial. Porque aí realmente é muito difícil você regular uma entidade como essa. Fora isso, você tem, claro, o papel da Enel que tem se mostrado muito ineficaz. O que ela alega é que é justamente o problema dela aplicar as multas e as multas não serem pagas jamais. Ora, mas acho que a gente tem que ir para uma solução mais drástica nesse caso. Se você tem essa situação de uma empresa que nos corrige jamais, que desinveste, que aumenta o lucro e a distribuição de lucros, graças à redução dos seus gastos com o pessoal, não tem gente suficiente para dar conta dos problemas que uma cidade como São Paulo apresenta num momento temporal. Ué, tem que decretar a caducidade do contrato, porque você tem uma empresa que não cumpre o contrato de concessão. Então, acho que isso, enfim, ressalta o papel de fragilidade desse marco regulatório e acho que é muito interessante realmente essa ideia de você ter uma agência supervisora das demais agências reguladoras. É claro que a gente depois pode chegar ao problema de quem vai ser o supervisor da agência supervisora das demais agências reguladoras, numa regressão ao infinito, mas é preciso ter algum tipo de mecanismo de responsabilização. Você não tem instrumentos de responsabilização efetiva para esses tipos de órgãos. A gente pode lembrar do que foi, por exemplo, aquela situação do apagão aéreo que nós tivemos há alguns anos e que havia uma senhora ali que ocupava um cargo de direção na Agência Nacional de Avião Civil, na ANAC, e que mesmo diante de toda inatividade, de toda incapacidade da ANAC de agir naquele caso, ela declarava que tinha mandato dali no saída e ninguém tirava. Acabou ficando depois mais um pouco de tempo e acabou saindo que o tamanho foi a pressão, mas mostra um pouco como essas agências ficam realmente fora de controle. Então, seria realmente interessante ter algo assim. E talvez o Congresso pudesse discutir, em vez de ficar discutindo impeachment de Ministro Supremo, discutir impeachment de membros de agência regulatória, porque estamos falando também de um poder que pode, a depender de uma adesão que o Congresso vier a tomar, que é nomeada, essas agências têm a sua nomeação passando pelo Congresso, pode também ter uma ação de constrangimento desses diretores que são incompetentes ou que, podem eventualmente não ter a disposição de aplicar a lei da maneira como seria do seu alvito. Deixa eu agora uma observação sobre a ANAC. A ANAC vendeu aqui o aeroporto de Congonhas. O valor da venda era função do número de voos que saem do aeroporto de Congonhas. então, acho que são espanhóis lá, pagaram um X lá de acordo com o número de voos e a quantidade de passageiros transportados. Depois que foi feita a venda, houve um acúmulo de voos que inclusive coloca em risco os pousos aqui em São Paulo. Você vai no aeroporto e qualquer hora do dia é lotado de voos chegando, saindo, de passageiros, ou seja, você vende para um aeroporto que transporta a 10 e permite depois por autorização administrativa que ele passe a brigar do 100. Ou seja, além do golpe suspeito do ponto de vista de valor, você está colocando em risco toda a cidade. Você já empocalhou aqui o som em várias regiões, os ruídos de avião já afetam várias regiões aqui. E quem vai questionar isso aí? Então, você tem que ter a lei da agência, das agências, esse negócio do CGU, AGU, já que não tem Ministério Público Estadual aqui, o federal só se incomoda com o BNDES, com coisas que revertem em produção, ter um modelo de fiscalização severo em cima dessas agências. Agora, eu só queria lembrar, Nassif, porque a bola que ficou duas vezes na área do Lula e vamos ver como ele vai chutar dessa vez. A primeira, vamos lembrar, que ele assumiu em 2003 na Esteira, e aliás, um dos fatores que levou à vitória do Lula foi aquele racionamento de energia do governo Fernando Henrique. A gente sabe que para qualquer projeto de desenvolvimento você precisa ter uma estruturação e um planejamento de longo prazo da oferta de energia. Tem sempre que sobrar energia para você poder ter um projeto de longo prazo industrial de produção. O governo Fernando Henrique fez o que fez, desestruturou o setor, resolveu privatizar, e nós entramos então nessa era em que estabeleceu um mercado livre em que todas essas companhias ficam sempre lidando com o limite não só da expansão de produção como da manutenção. Essa bola que ficou para o Lula, ele não chutou, resolveu manter o modelo herdado do governo Fernando Henrique. Vamos lembrar que a Eletropaulo causa problemas desde a privatização. Ela foi da ES, o BNDES teve que colocar uma injeção de dinheiro, uma fortuna, depois da lambança da ES, ela ficou aí meio no limbo e por fim, anos depois, acabou sendo comprado pela Enel e o fenômeno continua o mesmo, que é o fenômeno das privatizações de hoje em dia, ou seja, o sujeito não quer mais fazer investimento novo, ele quer comprar uma empresa estruturada, de preferência monopolista, daqui a pouco, eu acho, não é só na Sabesp não, acho que a gente precisa prestar atenção na Eletrobras, porque a lógica tem sido a mesma, corte de gasto, corte de investimento para aumentar a lucratividade, se vocês olharem, por exemplo, no ano passado ou em 2022, a Enel fez recordes de transferência de lucro para a matriz, que como você lembrou bem, é uma estatal italiana, as pessoas acham que a Enel faz isso, nós privatizamos vendendo para estatais europeias, é o grande modelo da privatização brasileira. E agora, que cor de novo, porque nesse momento, nos próximos anos, os 30 anos das concessões estabelecidas pelo Fernando Henrique na era das privatizações elétricas estarão de novo à disposição, e o que o Lula diz, vamos antecipar a renovação desse contrato sem fazer nenhuma análise do que foi feito serviço até agora, do que precisaria mudar, que tipo de regra nova tem que estabelecer para que essas empresas ofereçam um serviço mais decente para a população e daqui a pouco não façam o que a AES fez e que provavelmente ainda vai fazer também, que é largar isso de novo, ao desdarar as custas do governo federal, que vai ter que assumir essa dívida e vai ter que reprivatizar de novo, com o risco de escolher de novo uma empresa que vem com esse mesmo objetivo. Então, esse é o ponto que a gente está, o Brasil tinha um sistema elétrico eficiente e limpo e está ficando cada vez menos eficiente e mais sujo. E nós aqui conversamos sobre transição ecológica no Brasil. Mas eu queria devolver a pergunta inicial para o Pouto e depois Nacife. Vocês acham que isso terá algum impacto na eleição da Prefeitura de São Paulo? Olha, eu acho que vai ter sim algum impacto, mas não acho que ele vai ser um impacto capaz de mudar o perfil dessa eleição. Mesmo ontem, no debate que houve na Bandeirantes, esse foi o grande tema, ele acabou sendo muito abordado e ficou ali muito difícil para quem acompanhava o debate formular um, estou pensando num eleitor aí neutro diante das alternativas, ficou muito difícil para esse eleitor saber, afinal de contas, de quem que é ou não a responsabilidade sobre isso. Porque, de um lado, se apontava toda a falta de ação da Prefeitura, por exemplo, na questão das podas de árvores, você tem aí algumas solicitações de podas de árvores que se acumulam, algum caso ali de uma escola de música que foi, enfim, atingida por uma árvore que despencou e essa escola já tinha 10 pedidos acumulados e não atendidos na Prefeitura para que houvesse a corte dessa árvore que era uma árvore que já não tinha mais condições de ser mantida ali e a Prefeitura não fez nada. E aí, claro que isso depois vem com as consequências. E você teve isso espalhado pela cidade. Falta, inclusive, uma capacidade da Prefeitura de, inclusive, se concatenar com a agência, com a agência, não, perdão, com a empresa concessionária para poder eventualmente sincronizar os trabalhos de poda de árvore e de desligamento da rede elétrica. Porque uma das dificuldades técnicas que existem é essa. Se você tem uma árvore que cai e você vai precisar cortar ou se você vai simplesmente fazer a manutenção e vai podar, antes de mais nada você precisa desligar a energia elétrica. se tudo ali fica energizado, quem vai trabalhar na poda corre risco e aí não pode efetuar o serviço. Agora, a Prefeitura alega que mesmo ela querendo fazer a poda, a Enel não manda ninguém para fazer a desenergização. Então, é porque falta a capacidade da própria Prefeitura de estabelecer algum tipo de colaboração com a própria empresa. Falar, vamos montar uma equipe única para isso, uma equipe em que as duas equipes vão juntas sempre, faz uma agenda, estabelece um... Faltou organização. E aí, claro que você fica claro de quem é a responsabilidade agora. De outro lado, o Boulos se viu vítima de uma série de acusações contra o governo federal, inclusive essas relativas que vocês mencionaram, a questão até eventualmente de antecipação de concessão e jogando no colo do governo federal e consequentemente daquilo que é a base de apoio na cidade de São Paulo nessa eleição do Boulos. Eu diria que o eleitor ficou perdidinho, o eleitor que acompanhou esse debate. Claro que não é todo mundo que viu o debate, a gente precisa ainda avaliar e talvez pesquisas que saiam essa semana possam fazer isso, o impacto que esse problema da energia está tendo sobre a população, mas eu acredito que ele, mesmo ocorrendo, ele não me parece que tem força suficiente para reverter um quadro de muita distância entre os dois candidatos. O Nunes tem uma vantagem tão grande diante do Boulos, inclusive por causa da rejeição muito alta que o Boulos apresenta, que, a meu ver, não é esse episódio que, além de tudo, é um episódio em que a responsabilidade fica mal definida para muita gente que você vai ter condições de produzir uma grande alteração na eleição, na corrida eleitoral. Pacífico? Bom, nós temos um sistema de informação hoje que está completamente deteriorado. Então, você pega o Tassígio de Freitas, que é responsável pela TESP, que tem que fiscalizar, e o Nunes sai na frente acusando o governo federal. Acusando o governo federal. O governo federal, o Lula se move com uma lentidão, o Lula perdeu o reflexo, fica para nós. Quando falam, por exemplo, essa questão de remontagem do setor elétrico, o Lula hoje foge de qualquer tema que possa trazer um mínimo de risco para ele. Infelizmente, é isso. Infelizmente, é isso. Ele vai empurrando com a barriga aí, não quer se comprometer com nada. E quando ele percebeu o uso político pelo Tassígio e pelo Nunes, ele atuou, chama a GU, chama... Mas o que chega na população é do lado dos jornais. Informações esparsas, mas nada que condene a prefeitura, de modo explícito, e do lado das redes sociais é esse jogo de... A culpa é do Lula porque nós pedimos para a Nel caçar a Nel e a Nel não fez nada. A gente está no mundo hoje da desinformação, da desinformação. Então, a maneira... Em qualquer outro momento da vida nacional, uma... uma... uma barbeiragem desse tipo... Essa coisa que o Claudio Conto colocou o prefeito colocar a culpa na Nel porque ela não desligava... Gente, é o prefeito da cidade. Ele tinha que definir as regras e a Nel cumpria as regras municipais. E ele... Então, chega pouco, esses erros que em outros momentos aí liquidariam uma candidatura não afetam mais. O prefeito de Porto Alegre responsável por parte daquela tragédia lá está favorito também. ainda. Nós estamos hoje numa... numa dissintonia total em termos de informação, em termos de informação, uma falta de sintonia total. Então, é enrolado, é enrolado isso aí, sabe? Não dá mais para usar as regras de tempos um pouco mais racionais aí para hoje. Acho que não vai afetar. Bem, o Nunes já, como todo prefeito ou governador enrolado, não sabe como lidar com a situação, vai lá e coloca um colete da Defesa Civil e beleza, né? Colete laranja. É um clássico, né? Para parecer que está trabalhando, estou acompanhando. Ela passa cinco minutos lá na central e coloca o coletinho laranja e tal, e pronto. De certa forma, resolve. Lembrando também, Nacife, que os diretores da ANEL durante o governo Bolsonaro tiveram uma extensão de mandato, né? Não só foram mantidos e como o mandato passou, em vez de ser de quatro anos, passou a ser de cinco anos, o que também fere a lógica liberal que eles tanto defendem. Então, mas você pega o antecessor aí na presidência da ANEL era um dos maiores lobistas aí do setor elétrico. Agora, digamos, esse jogo que foi feito pelo Paulo Guedes amarrou o banco central a um presidente bolsonarista, amarra as agências reguladoras para continuar fazendo esse jogo, e daí, se tem um governo de mãos amarradas de um lado e sem vontade política de outro. Eu quero minha mãe, viu, Abra? Cláudio Conto, você está animado com essa possibilidade do Paulo Guedes de ser secretário de Finanças de São Paulo? Nem um pouco. Se a coisa já foi meio complicada no nível federal, imagina na cidade de São Paulo, tudo bem que ele talvez tenha menos instrumentos aí para fazer estragos na cidade de São Paulo do que tinha no governo federal, porque a gente sabe que política fiscal funciona de uma forma muito diferente nos dois níveis. Mas, por outro lado, esse ânimo aí do Nunes em eventualmente convidar o Paulo Guedes mostra o tanto que ele está rendido ao bolsonarismo. Já fez aquela virada ali de até defender que a vacinação não deveria ser obrigatória, contra o passaporte da vacina, só faltou prescrever cloroquina para as pessoas. E a gente vê agora esse tipo de postura de querer chamar o mago das finanças do bolsonarismo para cuidar das finanças de São Paulo. Bem, poderia ter sido também, se o Marçal tivesse sido eleito, o Marco Sintra. Então a gente, enfim, talvez não tivesse muito para onde fugir. O Nacife, coitado, ele fica até desacorçoado com essa situação. Entre Marco Sintra e Paulo Guedes, a melhor saída é o aeroporto, como alguns já disseram. Mas eu não me animo muito, não. Eu acho que... Eu prefiro que o Paulo Guedes continue lá curtindo a sua vida no Leblon. Acho que ele está aproveitando bem a vida e boa sorte. Ele não está em Curitiba agora, acho que ele está em Curitiba. Ele montou uma... Ele montou uma consultoria em Curitiba. Aliás, eu sou muito defensor da ideia que se forme, que se realmente tenha a República de Curitiba, que ela se separe do Brasil, que todos... aliás, vão eleger um prefeito muito típico para a República de Curitiba, que é entre essa jornalista que é uma espécie de Joyce Halseman, mais velha, de cabelo preto, que é... Lembra da Joyce no início? É basicamente essa senhora. Ou o outro que é tão bolsalista quanto. Mas eu tinha interrompido, assim, o Pedro Guedes. O Paulo Guedes é o maior vendedor que esse país já conheceu. Quem conheceu ele na vida operacional, seja como um banqueiro, dizia que ele não acertava uma. não acertava uma. Os operadores do Banco BTG Pactual morriam de rir dele que falavam façam tudo o contrário do que o Paulo Guedes sugere. Como presidente, como ministro da Fazenda, foi aquele desastre irresponsável, dando calote em precatório, fazendo jogada, entregando de baseada precatório para o BTG, aí sem que o Ministério Público falasse nada. e o Ministério Público querendo processar o Lula por causa do gripe que foi excluído pela Marinha. E mesmo assim é um vitorioso. É o maior vendedor desse país. Se der uma peixaria para ele vender, ele vai conseguir fazer um PPI de peixe. Mas vende barato, vende na Bacia das Almas. No Brasil, Nacife, o Brasil... Então deveria colocar ele na Apex, né? É isso, é isso. É? Eu nasci para o Brasil, premio fracasso, vamos ser sinceros. Vamos pensar só entre nossos colegas mais seus do que meus do jornalismo econômico. Erram todo dia, toda semana, todo ano e ainda assim ganham fortuna para dar palestra para falar sobre as suas previsões econômicas, suas análises econômicas estão sempre furadas. Ou o jornalismo político também. É o que a gente está assistindo agora, essa avaliação. Eu queria até que eu cause comentasse, ele falou isso um pouco na semana passada, mas eu falasse um pouco do artigo dele que saiu na edição da Revista Semana, muito interessante, mas só fazendo esse adendo sobre a análise política é que a gente começa de novo. Aí você vê, ah, o Taciso, o grande vencedor, aí escrito, dito nas TVs, escrito nos jornais, falado nos podcasts e nas rádios, aí sai uma pesquisa, o Taciso aparece atrás do Pablo Marçal. Mas você tem aquela moça, como é que chama aquela jornalista que é que está na UOL? A elite, ela é porta-voz da elite, é a coisa mais prega do mundo. É só São Paulo. Eu lembro quando teve o casamento de um matarazzo em São Paulo, lá atrás, que veio o Joel, aquele Joel, um jornalista, que era um irônico para cacete, era um Joel, eu vou lembrar o nome daqui a pouco, e ele veio para cá e fez a cobertura do casamento aqui da elite aqui de São Paulo, e agora essa moça que está na UOL, que era da CNN lá, elite agora, apoia o Taciso de frente, por quê? Porque ele conseguiu montar um esquema de subornar o mundo aí para privatizar essa besta. Mas vamos lá, falando aí do Taciso, eu acho que se você pensar um pouco no investimento que ele fez na candidatura do Nunes, no momento em que o Bolsonaro, propriamente dito, estava tirando o corpo fora, até porque esse processo de envolvimento do bolsonarismo com a campanha do Nunes é um caso interessante. Veja só, a gente teve no começo o Nunes como um bolsonarista envergonhado, ele tinha o apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro indicou seu vice, mas ele ficava ali fingindo que não era com ele, tentando esconder esse apoio do Bolsonaro ao mesmo tempo que, enfim, imagino que a aliança com o Bolsonaro servia para justamente ele tentar atrair o voto bolsonarista. Então ficava naquela situação envergonhada. E o Bolsonaro lá reclamando que não tinha espaço na campanha do Nunes. Aí quando o Marçal sobe, o Nunes passa a querer o apoio do Bolsonaro mais explicitamente, aí que ele envereda por aquelas barbaridades todas lá, como inclusive falar mal da vacinação. Aí só caiu o Bolsonaro que não quer se envolver na campanha do Nunes, tira o corpo fora e fica ali com o pé meio em duas canoas, numa posição ambivalente com relação ao Nunes, mas continua escondido. E aí, quando o Marçal cresce também, o que o Tarcísio vê? De certa maneira, acho que o Tarcísio viu que essas pesquisas mostraram, que o Marçal podia tirar o lugar dele como potencial candidato à extrema-direita no plano nacional. essa é para ser extrema-direita, em vez dessa extrema-direita aí com modos, que é a do Tarcísio, apesar que quando ele pega o martelo do leilão de privatização ele perde um pouco os modos, você tinha ali a direita desabrida do Marçal, essa coisa da boçalidade ao seu extremo. E a pesquisa agora mostrou que realmente esse receio do Tarcísio fazia sentido. Ele podia perder esse espaço. O que o Tarcísio faz? Resolve entrar com tudo na campanha do Nunes como um grande afiançador dessa candidatura. E, de fato, no que o Nunes vai para o segundo turno, se você pensar nesse embate interno ao próprio bolsonarismo, o Tarcísio não se saiu mal. Acho que para ele foi um trunfo. O Nunes ter ido para o segundo turno, ele virou ali o grande padrinho dessa candidatura. Agora, isso não é suficiente para eventualmente o projetar nacionalmente como um grande nome a ser acatado pela extrema-direita. E acho que é isso que essa pesquisa mostra. Ele certamente saiu vitoroso em casa. Acho que ele tem um ganho aí do ponto de vista do embate em casa tanto no sentido de ganhar dentro do bolsonarismo como de ganhar dentro do seu estado, do estado de São Paulo, ou seja, o governador lá que conseguiu botar o prefeito candidato à reeleição no segundo turno. O que, aliás, não devia ser nada tão complicado. Afinal de contas, a gente teve aí uma taxa de reeleição de prefeitos, de todos aqueles que concorreram à reeleição, de mais de 80%. É muito maior do que a taxa histórica. Naqueles municípios que receberam muito dinheiro ali das emendas PIX, isso chega a ultrapassar os 90%. Então, veja, o Nunes não ir para o segundo turno ia ser um vexame dos maiores possíveis e imagináveis. Só que o ponto não é tanto o que a coisa realmente significa, mas o que a coisa tem, como a coisa é percebida. E, nesse sentido, o que a gente viu é que o Tarcísio acabou se vendendo como o grande eleitor do Nunes na saída para o segundo turno. mas isso não o deixa dormir tranquilo ainda, exceto por uma razão, que eu, que a razão de que esse potencial adversário que podia tirar o seu lugar na disputa nacional, que é o Pablo Marçal, eu dou como líquido e certo que esse sujeito vai perder os seus direitos políticos. Acho assim, impossível ele não perder os seus direitos políticos depois de tudo que ele aprontou na campanha de São Paulo. E aí ele não chega daqui a dois anos na eleição como candidato viável. Não pode, vai poder, aliás, por oito anos ele não vai poder ser candidato. Então, acho que uma coisa muito parecida é como que é tranquilo. Agora, eu só chamaria a atenção por um dado, que, é, mas esses dias o Valdemar Costa Neto ficou cogitando aí o nome do Eduardo Bolsonaro como eventual substituto do pai. Eu, particularmente, sempre achei que o cara com mais perfil para substituir o Bolsonaro sempre foi o Eduardo, que se parece muito com o pai do ponto de vista da sua agressividade, dessa coisa muito ostensiva, de uma posição de uma extrema direita radical. É dos filhos ali o que mais tem, talvez, essa capacidade de dialogar com o grande público, não é aquela figura meio esquisita do Carluxo, nem é essa figura mais soturna do Flávio Bolsonaro, é o que tem mais capacidade de comunicação. Talvez esteja aí também por fora se gerando uma alternativa familiar à eventual substituição do Bolsonaro lá em 2026. Eu não descartaria essa possibilidade. e aí talvez nesse contexto o Tarcísio nem saia como candidato em 2026, sobretudo se ele farejar, como inclusive o Kassab andou mencionando aí, a possibilidade de que não seria uma boa disputar contra o Lula, mesmo o Lula vivendo hoje uma situação que não é muito confortável do ponto de vista da sua avaliação. Eu acho que a família Bolsonaro lembra muito, lembra aqueles filmes dos Estados Unidos profundos aí, que você tem lá no meio do Mato que era uma família que não é nem a família Buscapé, aquela família de barra pesada que se une contra os inimigos. Você tinha muito no tempo das drogas, das bebidas lá no tempo da... Mas, então, eu tenho impressão que a família Bolsonaro não vai abrir mão da candidatura com o Conde, não vai abrir mão. Admite até a possibilidade remota aí, mas, da Michele ser candidata, outro dia um dos filhos colocou isso aí, acho que é um pouco jogo de cena também, mas aí vai ficar entre os filhos. Você tem o Carlos Bolsonaro, que é um desvairado aí tudo, o Flávio, que é o homem dos negócios da família, então tem que ser preservado aí, o tesoureiro da família, o Eduardo é o ideológico, o Eduardo é o cara que representa aqui a outra direita aqui no Conde Sul, todo esse negócio. Mas, eu não sei até que ponto que o Bolsonaro... Agora, essa questão do Pablo Marçal é interessante, porque, de um lado, ele vai ser caçado de qualquer jeito aí, sendo caçado ele não vai ter mais essa dimensão, mas ele mantém uma herança aí, a marca para o bolsonarismo que foi o cara que desnudou o Bolsonaro, mostrou o Bolsonaro como um líder fraco, assim como o Malafaia. Aliás, o Malafaia, essas ofensivas contra o Bolsonaro é para prestar atenção, ele está preparando. o Malafaia que é a voz crítica, segundo o Jéssico Camarote, a voz crítica das eleições. O Camarote é uma coisa inacreditável. É o grilo falante do bolsonarismo. O grilo berrante. Mas eu estava vendo outro dia um vídeo dele enaltecer do Lula, falando do Lula com aquela ênfase dele. Então, ele pula de lado com a maior ênfase aí da história, mas ele percebeu aí que os ventos, você está num barco aí que vira para todo lado aí, então ele está se colocando aí como uma espécie de âncora para ver em que barco que ele pula. A direita está numa situação complicada também, viu? Não é só a esquerda, não. É aquele negócio, né? Outro dia eu vi uma explicação interessante por que o Bolsonaro tem mais espaço entre o pessoal de classe de renda mais baixa. O Lula, durante o tempo, era visto anti-elite. Realmente, é o cara que veio, o operário que veio de baixo aí para enfrentar a elite. Hoje não é mais visto assim. Faz questão, né? Hoje, o terreno onde o Lula navega aí são os grandes jornais, são os temas de interesse aí do establishment, né? E o Bolsonaro, quando ele leva, é o cara antissistema que quando leva a facada, ele amplia essa questão do cara vítima, né? E agora, com essa questão da ineligibilidade, ele reforça essa ideia de vítima, né? Então, são movimentos que não estão ligados à política aí, mas estão ligados a sentimentos da parte aí da população de baixa renda que a única coisa que segura a Lula é lembrança de 15 anos atrás, né? Então, vai ser um jogo enrolado, porque os dois lados estão sem rumo aí, mas a insatisfação popular cresce a cada momento, né? Então, é fácil galvanizar a insatisfação mais para a direita, já que o projeto dela é de desmonte institucional. O problema é esse, é aparecer alguém também que tem envergadura para vencer o Lula, né? O Bolsonaro ganhou do Haddad, na circunstância que ganhou. Ganhou do Lula. Quem seria capaz a direita? Quem seria o Paulo Pouco? Outro nome que não o Tarcísio ou o Eduardo, vocês estão pensando? É. Olha, difícil imaginar, né? Claro que uma outra figura que está se colocando aí como candidata é a do governador de Goiás, né? O Ronaldo Caiado e não à toa, né? Virou alvo do Bolsonaro, né? O bolsonarismo é muito previsível e o Bolsonaro particularmente, né? É só alguém começar a ter ali um pouco de possibilidade de crescer que vira alvo, né? De forma cruel, né? Ali dentro. O bolsonarismo não é leal a ninguém senão a ele próprio, né? E aí eu me refiro à família e olha que mesmo dentro da família eu não sei como é que eles se resolvem ali, né? Mas era esperado. Eu acho que o Tarcísio, não, desculpa, o Caiado seria até um nome natural para se apresentar como candidato em 2026 pelo fato de que ele termina o seu segundo mandato no governo, né? Não vai poder ser candidato à reeleição, ele mesmo já deixou claro que já não tem interesse mais em voltar ao Congresso, ele já foi deputado por muito tempo, já foi senador. Então, não esconde ninguém que tem um projeto presidencial. Acho que ele pode ser um nome até a se colocar ali em 2026. fora isso, eu honestamente não vejo mais muita gente, porque o Tarcísio pode ser que prefira concorrer à reeleição em São Paulo. O Jair Bolsonaro, se não houver aí o que seria uma vergonha brutal, aprovação de uma anistia para golpista e tudo mais, ele se tornará inelegível, estará ainda inelegível, embora, eu acho que tem um caso engraçado aí, mesmo que essa anistia venha para indutar os golpistas lá do 8 de janeiro e eventualmente o próprio Bolsonaro e sua caterva com relação à tentativa de golpe e tudo mais, o caso das joias não se enquadra nisso, aí é simplesmente subtração de bens públicos mesmo. E aí, se ele for condenado no âmbito do Supremo por ter roubado as joias, ele se torna inelegível do mesmo jeito, aí eles vão ter que acabar com a lei da ficha limpa também. Ou seja, vai ter que ser um negócio de varrer tudo. Claro que já houve essa discussão e eu não descartaria que essa discussão sobre o fim da ficha limpa também passe por aí, de evitar qualquer tipo de impedimento para que uma figura como essa seja candidata lá em 2026. Mas, tirando todos esses, eu ficaria entre o Caiado como um possível candidato autônomo no âmbito da direita radical e, de outro lado, na extrema-direita propriamente dita, o Eduardo Bolsonaro como eventual substituto do pai. Continuo achando que esse é um nome provável, ao qual se dá pouca atenção, mas que, a meu ver, tem o figurino mais adequado para poder ser um eventual substituto do Jair Bolsonaro. Ele pode abrir ali na frente do Palácio do Alvorado uma chapinha de hambúrguer. Ele recebeu os apoiadores no sábado. Além disso, ele fez a luta nos Estados Unidos. não, ele fritou quando o segundo fritou. Para mim, fritar era para outra quibe. Você frita, pastel, eu não sabia que você fritava, mas tudo bem. Agora, Couto e Nassif, se ele ganhar para as emas do Palácio, vai ser um pouco pior, porque o pai só queria servir cloroquina. Talvez ele, sei lá. Ele sirva hambúrguer para as emas. Acabe, não, acabe, de a pouco você vê cadê as emas. Eles conseguiram acabar com os peixes do espelho d'água da alvorada, por ordem da primeira dama, que resolveu fazer uma limpeza ali, matou todas as carpas que tinham sido doadas pelo imperador japonês e estavam lá há décadas. Você vê o tamanho do estrago que esses sujeitos fazem. Nem as carpas escaparam. Agora, Nassif e Coutos, diante do cenário, não só o cenário eleitoral, mas o fato que nós estamos agora terminando a primeira metade do mandato, começando a segunda metade do mandato do Lula, e tem várias pressões para que ele acomode certas figuras no Ministério. É o caso de se pensar em uma reforma ministerial, não só para atender essas demandas crescentes, mas pela própria configuração, pensando no que precisa ser feito para chegar competitivo na eleição de 2026, Nassif e Coutos. É fundamental, você tem um ministério absolutamente medíocre. Um lado que está rifado, bem que você não vai exigir muita coisa, um lado que, digamos, são os candidatos do Lula incapazes de pensar um projeto criativo. Lá atrás, nós tínhamos uma Tereza Campeiro soltando Bolsa Família, tínhamos o próprio conceito do PAC lá atrás, integração da base de dados da Bolsa Família com o PAC, com aquela Associação Brasileira da Indústria da Constituição definindo antecipadamente as obras para poder dar treinamento nas pessoas, uma integração, o Haddad na educação, hoje é de uma pobreza franciscana. O melhor exemplo foi quando deu essas queimadas no Centro-Oeste, na Amazônia, que foram cobrar do Rui Costa, e ele falou, trouxeram aqui um PowerPoint, eu sou governador, eu fui governador, eu sei como funciona, tem que trazer tudo direitinho, como se fosse um problema da Marina e não um problema de governo, entendeu? Então, você tem um problema sério de governo, de governabilidade, muito sério, você não tem imaginação criadora, não sabe vender o peixe de um projeto de país, sendo que você está num momento talvez mais favorável a uma mudança econômica desde o plano de metas do Juscelino, só que você não tem plano de metas. A gente cobrando do Lula um plano de metas, daí vem a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, ele cobra dos cientistas lá, vamos fazer aqui um plano com meta, prazo e tudo, cadê o plano? Então, você não vê a movimentação, você não vê na ciência e tecnologia, até pode ser que alguma coisa esteja sendo feita, mas você não sabe o que é, você não sabe o que é. Então, essa reforma ministerial, o Lula era num determinado período, especialmente naqueles dois anos em que ele foi, de fato, estadista, aqueles dois anos da crise, o ministério era uma orquestra. O Lula chegava lá, eu lembro que eu fiquei curioso, porque todo mundo caindo e matando em cima do Lula e você vê as coisas acontecendo. Daí eu conversei com alguns ministros lá e ele falou, não, ele chega, toda reunião de ministério e ele fala, quero ver quem tem boas ideias. Daí as pessoas falam, quando ele acha que tem uma ideia razoável, ele chama a pessoa depois da reunião e me responda três coisas, o que que isso é bom para o Brasil, o que que isso é bom para o povo, o que que isso é bom para o meu governo. Se ele se convencesse, na reunião seguinte, aquele projeto virava um projeto do ministério. Eu lembro a Dade me falando uma vez lá que ele chega no Lula e o Lula fala, pô, eu quero uma coisa nova aí, o que que você tem? Ah, presidente, eu tenho tal coisa aqui, mas o Palocci está segurando. Ele imediatamente ligava para o Palocci e mandava resolver. daí pegava os ministérios sociais, que eram ministérios pequenos, e fazia uma articulação entre eles e os ministérios fortes. Ou seja, você tinha um modelo de gestão intuitivo do Lula lá que era fantástico. Hoje você não vê mais. Reunião, almoço diário com parlamentares e deputados para conseguir apoio. Eu lembro uma reunião de prefeitos que teve com a Dilma. A Dilma, no auge da sobra de recursos, deu um monte de coisa para os prefeitos. você conversava com eles e falava, poxa, os caras saíram aqui sem agradecer a Dilma. O Lula vinha, não entregava nada aqui, mas só a maneira dele tratar as pessoas. Então, esse Lula não voltou ainda. Não tem tempo mais para almoço. Quando ele faz a crítica ao que está acontecendo, aí é uma crítica muito mais de um observador do que de um presidente da República. Então, estamos para ele acordar. E se ele não acordar, a gente está analisando as possibilidades para 2026 em cima do quadro que existe hoje. Mas com esse caos e com esses vácuos que se formaram, São Paulo apareceu um aventureiro lá em dez dias e ganhou espaço. É um país que está jogando a própria sorte hoje em dia. Eu acredito que está faltando na realidade boa forma política ao Lula. O Nacife chamou atenção por um fato que não tem diretamente a ver com a reforma ministerial, mas fala muito sobre o presidente da República nesse terceiro mandato, que é essa situação de alheamento total dele com respeito às suas relações com o Congresso. E justamente no momento em que o Congresso ficou mais complicado, ou seja, que mais seria necessário que o presidente tivesse uma atuação mais próxima dos congressistas. Não adianta delegar para a terceira, não adianta colocar ali o Padilha como se fosse um fusível que vai ser queimado no meio desse processo e está sendo queimado o tempo inteiro e o presidente se omitindo em relação ao que precisa ser feito. O presidente precisa, ele, entabular essas conversas. É uma maneira, inclusive, dele não deixar tudo na mão do Arthur Lira, basicamente. Do Pacheco, em alguma medida, mas, sobretudo, do Arthur Lira. Ora, se o presidente tem interlocução direta com os parlamentares, ele, pelo menos, ele contrabalanceia isso um pouco, mas o presidente não vem fazendo isso. E acho que isso também se reflete na maneira como está sendo conduzido o governo. Você tem uma figura que, por tudo que a gente ouve falar de Brasília, é uma figura muito problemática dentro ali da gestão do governo, que é o Rui Costa, que cria problemas com vários dos ministros, que são justamente aqueles ministros de maior visibilidade pública, de maior trânsito político, de maior trânsito na sociedade. Estou pensando em figuras como a Marina, figuras como o Haddad, figuras como o Camilo. Com todos esses, ele fica criando problema. Mas parece que o Lula gosta desse tipo de gente. Tanto que ele botou a Dilma lá quando saiu o Zé de Seu, a manteve e ainda indicou a sugestão da presidência, outra pessoa que também tinha problemas de relacionamento com um monte de gente dentro do governo. Claro que ali a gente estava vivendo um momento muito mais favorável na economia, o Lula ainda era um presidente mais afiado, participava mais diretamente de boa parte da gestão do governo. Hoje me parece que ele delegou muito mais e ao mesmo tempo delegou para a gente que não tem capacidade de conduzir uma gestão governamental de forma minimamente coesa, ainda mais considerando um governo que tem diferenças internas. É inevitável que tenha, mas a coisa não vem caminhando bem. Então, acho que sim, seria necessário. Agora, acho que se fizer uma reforma ministerial e o chefe da Casa Civil permanecer o mesmo, sou cético quanto à possibilidade das coisas melhorarem. de qualquer forma a Lanave vá, os indicadores positivos continuam brotando, saiu de novo a prévia do crescimento do PIB, quer dizer, vamos ficar na faixa dos 3% medíocre para as necessidades do Brasil, é aquém da cidade do Brasil, mas é muito melhor do que se projetava e do que o Brasil está vendo. O varejo vai ter o melhor ano em uma década, o desemprego caindo, criação de trabalho, com carteira assinada, inclusive, isso não se reflete em nada, eu queria, eu não estou aí, queria até nascer, uma percepção local de vocês, o que está acontecendo, é o custo de vida que está insuportável, por que esses indicadores não se traduziram num bem-estar um pouco melhor e também num país menos deprimido, vamos dizer assim? Essa percepção de bem-estar aí, em geral, não está ligado assim, diretamente aos indicadores econômicos. O que nós temos aí foi a geração de emprego para empregos de baixa complexidade ainda, porque é uma economia que não está se renovando. E você não tem a criação do sonho, você não tem a criação do sonho. Em outros momentos, aí você vai dar a autoestima nacional, aí você não tem. Eu lembro em 2010, tudo bem, você teve um benefício fantástico com o aumento de preços de commodities, mas quando o Lula saiu a luta para mobilizar o país contra a crise internacional, você pegava as pesquisas aí, eu lembro uma pesquisa feita por um pessoal de Minas, sobre a cara do brasileiro, que era fantástico. O que que o Brasil, qual que são as características do brasileiro mais apreciadas pela população? Capacidade de luta e o jeitinho, o jeitinho que vive sendo execrado por analfabetos eruditos como o Luiz Roberto Barroso, o jeitinho é uma arma brasileira fantástica. Eu lembro que nos anos 90, quando se começava, quando se começou a internacionalização, as empresas vindo para cá, você conversava com o pessoal da Samsung, mesmo o pessoal da Mercedes que já estava aí, vem cá, falam que os japoneses têm 14 anos de estudo em média, nos Estados Unidos 12, e o Brasil só tem 4. Como é que é o trabalhador brasileiro? Ele fala, é o melhor trabalhador que nós podíamos ter, porque a flexibilidade, a capacidade de aprender rapidamente não tem em nenhum outro país. Uma vez eu entrevistei o Carlos Salles, que era presidente da Xerox, o tempo que a Xerox era a Xerox. E ele falou, a Xerox Internacional tem um concurso anual com 6 prêmios. Eu falei, como é que vocês saíram? Ah, nós ganhamos 7. Ué, mas não são 6 prêmios? Não, é que nós ganhamos duas vezes os 6 prêmios e daí eles deram o sétimo pelo bicampeonato. Eu falei, em cima de Xerox japonesa, em cima de Xerox americana? É. Eu falei, por que isso? É específico da Xerox brasileira? Não, de qualquer multinacional brasileira graças à flexibilidade do nosso trabalhador. Quando você pega hoje a autoestima do brasileiro, está lá embaixo. Vira a latice e faz com que você abra a mão de uma baita, de uma empresa estatal que era a Eletropaula, entrega para uma estatal italiana de baixo nível. Então, agora, tudo isso é um discurso que tem que ser articulado pela presidência. Você tem que ter um sonho, saber construir o sonho, saber mobilizar, ter metas, planos de metas para tornar aquele sonho algo palpável assim e vir a campo. mas você não tem isso. Você não tem isso. Você tem um empurrando com a barriga, não consigo, o Congresso não me deixa governar, as Forças Armadas... E daí? Vai empurrar com a barriga até 2024, torcendo para que a direita se esfarele. É um horror. E o pior é que é a única pessoa capaz de salvar o Brasil de uma volta da direita. É um impasse complicado. e não se ganha, inclusive o Múcio. Aliás, o Múcio é um tema que a gente precisava tratar. Em qualquer outro país, o Múcio estava no olho da rua. Um país onde o poder civil submete, submete no bom sentido, ou seja, dá as regras para o poder militar e não o contrário. Não esse eterno medo que o Brasil vive do poder militar, que eu acho que é o... Assim, dos nossos dramas de fundo, assim, de longo, da nossa formação, das nossas características, talvez seja um dos mais profundos. É esse medo atávico que a gente tem no poder militar, que sempre deu as regras. Agora, Múcio, o que nós dizemos? Por exemplo, de um ministro como o Múcio para interpretar o governo Lula. O que é isso? É um ministro acomodatício. Múcio ou acomodatício, a gente podia chamá-lo assim. E acho que a intenção do Lula ou colocar o Lula foi exatamente essa. Ele não colocou o Múcio ali por outra razão. Ele sabendo que pegava um governo logo depois de uma gestão que era totalmente militarizada, em que você tinha não só muitos militares nos cargos ali ministeriais, mas tinha muitos deles espalhados por outros setores da administração. E você tinha tido todo um cortejo por parte do antigo presidente às forças armadas para lhe ajudar num golpe de Estado. Enfim, diante de todo esse cenário, com aqueles acampamentos logo depois da eleição dele à frente dos quartéis, pedindo um golpe militar, nesse cenário todo, o Lula falou, bem, eu tenho que ter alguém aqui que seja o mais acomodatício possível para eu reduzir a temperatura dessa relação. não acho que necessariamente é um cálculo errado. A questão é saber se ele é o ministro adequado para todo o mandato. Talvez fosse para aquele início, mas não me parece que ele seja necessariamente o ministro adequado daqui para frente. Essa situação com os militares, eu entendo, ela já foi, em grande medida, superada. Está muito mais hoje nas mãos da Justiça do que nas mãos do Executivo Federal, inclusive porque, no caso da Justiça, você vai ter aí o envolvimento de figuras como o Tenente Coronel Cid, como aqueles todos militares, ela é até aquele que era considerado morto pelo Exército, mas recebia pensão à esposa dele, já que ele morreu para o Exército e que está envolvido, ou seja, quem vai lidar com esses sujeitos a partir de agora é a Justiça diante do envolvimento deles com as tentativas de ruptura institucional. E isso é alheio ao que o governo federal possa fazer. Então, talvez seja, no bojo eventualmente de uma reforma ministerial mais ampla, também substituir o Múcio, colocar alguém ali que tenha menos esse papel de ficar como algodão entre os cristais e seja muito mais alguém capaz de dar um novo direcionamento para a forma como as forças armadas vão passar a se integrar ao Estado brasileiro, que deveria ser, como o próprio Nacife colocou, muito mais subordinadas ao poder civil, porque é isso que faz sentido numa democracia, e também com algum tipo de reformulação interna, com algum tipo de mudança, por exemplo, dos currículos militares, para que eles não sejam mais currículos voltados a ter seloas ao golpe de 64 e à ditadura militar, para ter uma posição de maior neutralidade. Será que o Múcio seria a pessoa adequada para fazer isso? Ele seria alguém capaz de encaminhar essa agenda? Ou ele vai querer acomodar de novo? Porque ele é alguém, se a gente fosse imaginar que ele aproveitaria até dessa boa relação que vai ter com os militares para encaminhar essa agenda, talvez fosse o nome ideal para ficar ali. Mas eu honestamente tenho dúvidas com relação a isso. Talvez alguém que possa mudar o tom da conversa daqui para frente, sem entrar em conflito com as Forças Armadas, mas mudar o tom da conversa para dar esse redirecionamento fosse muito mais adequado. A questão é saber quem seria. É o tipo do cargo que não entra na barganha com os partidos no Congresso, porque é um outro tipo de ministro esse aí. Assim como o ministro da Fazenda também é um cargo que não entra nesse tipo de barganha. Então, precisa ver para onde que isso caminharia. Mas, talvez o Múcio tenha se prestado a isso que era a estratégia do Lula de realmente botar água na fervura durante seu começo de mandato. O mais impressionante é que a política externa ideológica denunciada pelo Múcio permitiu que o Brasil, no mês passado, batesse recorde de vendas de armamentos para o exterior. nunca a defesa vendeu tanto. Esse é o empecilho que o Múcio vê, imagina. Então, não foi tão ideológica assim, né? É. A questão é muito mais pragmática do que, efetivamente, ideológica. Agora, o fantástico do Múcio aí é reclamar da compra de tanques de Israel e comete uma inverdade. Lá, quando ele disse que o Tribunal de Contas não permitiu que o segundo colocado vendesse, segundo as informações, as especificações para a compra de tanques eram direcionadas para Israel. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele deixa a vibraza ir para o esgoto. Não investe em indústria de defesa. Permite que as forças armadas usem equipamentos da Starlink para comunicação. É inacreditável. É inacreditável. Agora, é importante a gente perceber que, quando nós tivemos ministros fortes, no Ministério da Defesa, porque o militar, a lógica do militar é a obediência. Ele tem que ter autoridade. Tem que ter autoridade. Enquanto nós tivemos o Nelson Jobim e o Amorim, e o Amorim você teve enquadramento dos militares. O Nelson Jobim chegou a batalhar um plano nacional de defesa interessante na época, da Amazônia Azul e tudo aí. Agora, quando você põe oportunistas aí querendo fazer meio campo, com os militares, como o Aldo Rebelo, o Aldo virou, ele quer articular os mineradores e os militares aí nessas loucuras dele aí. E o Múcio não é nada. O Múcio não é nada. É um menino de recado do alto comando para o Lula e vice-versa. Mas, mais uma vez, se insere dentro desse estilo Lula até agora aí, que é um estilo politicamente suicida para mim. assim, saindo um pouco do Brasil para um comentário final, rápido, de cada um, precisou Israel atacar de forma mais frontal integrantes da ONU para que as lideranças europeias de repente descobrissem que Israel está passando dos limites. não bastaram aquelas cenas do hospital pegando fogo e as pessoas sendo queimadas dentro do hospital em Gaza. Aí, foi preciso atacar um, né? Você agora, o chanceler da União Europeia, lideranças europeias reclamando Israel. Eu queria pôr o Tui Nassif um comentário sobre esse momento desse conflito e esse comportamento. Quer dizer, é mais, é a Europa também dizendo que existem dois, não só dois, mas vários tipos de escala de seres humanos, né? Alguns valem mais do que outros, bem mais. Não é para surpreender ninguém, né? Até porque existe uma postura que a gente poderia definir como cínica, né? Com respeito à política que eu falei do Oriente Médio e a forma como Israel se relaciona particularmente com os palestinos, mas também com o Líbano, né? Ao longo do tempo. Que é uma política em que, na realidade, a Israel tudo é permitido, né? Quando muito você tem algum tipo de comentário ali, Lateral, condenatório do que acontece ali, mas nenhuma providência efetiva para que as barbaridades cometidas historicamente pelo Estado de Israel, não é só o governo de extrema-direita, governos anteriores já se comportavam assim não sendo de extrema-direita, inclusive governos do Partido Trabalhista. Bom lembrar que o processo de colonização não começou com a extrema-direita, começou com os trabalhistas. Então, é importante ter isso claro. E, na realidade, sempre se deixou isso como uma questão secundária. Então, a gente está vendo simplesmente essa história se manter a mesma, né? Não vou nem dizer se repetir, mas se manter a mesma. É claro, né? Atinge lá os capacetes azuis, aí você tem algum tipo de mobilização, porque, digamos, quando até os representantes das Nações Unidas são atingidos, mostra que Israel está tirando em tudo aquilo que se move, né? É bom lembrar que há alguns meses já, os soldados israelenses mataram reféns israelenses porque os caras pedindo socorro eles meteram bala, viram alguém se mexendo ali, tiro. E quando foram ver tinham matado compatriotas seus. Essa é a lógica da atuação ali. O que a comunidade internacional de efetivo tem feito isso? Tem feito em relação a isso? Muito pouco. Eu acho que a gente infelizmente vai ter que conviver com essa situação durante muito tempo. Não vejo perspectiva de mudança, não dá para ser otimista nesse caso. E ainda mais, e aí estamos falando da Europa, mas sobretudo quando se vê a postura sempre, mais do que condescendente, colaboracionista. Acho que a palavra tem que ser essa. Colaboracionista dos governos americanos dos mais variados partidos com essa política de limpeza étnica, de subtração de território alheio e de genocídio mesmo, como a gente tem visto recentemente. Os Estados Unidos são perfeitamente colaboracionistas com esse tipo de política. Agora, eu acho que o papel que a Conib, que é o Conselho Israelita Brasileiro que está exercendo no Brasil, é uma das coisas mais desastrosas. Eles pegam a indústria do Holocausto, viram uma indústria. E daí, o presidente da Conib, o Cláudio Lothenberg, o seu irmão, que faz parte de um comitê latino-americano do antissemitismo, utilizam para montar sua rede de relações. Então, ainda em todos os governos estaduais, no Senado, na Câmara, pedindo para que eles endossem um manifesto antissemita. Ou seja, não mostram nenhuma empatia com as mortes civis. Não são capazes de levantar um dedo de crítica contra o Netanyahu. Ou seja, vai consolidando na população. Israel já perdeu, digamos, todos os ganhos de imagem, de legitimidade que tinha com o Holocausto. E agora vai colocando na população essa falsa ideia de que todo judeu é a favor desse massacre. O que a Conib faz, e não é só a Conib, a Federação Israelita também aqui. A Federação Israelita é uma cegueira que eu nunca vi. Falta de visão estratégica. O que mais pode trazer represália, aumento do antissemitismo é perceber as entidades judias brasileiras apoiando um genocida. Mas não, só querem saber de ampliar espaço político deles em detrimento do próprio interesse dos cidadãos judeus que moram no Brasil. Aliás, o próprio Múcio, não sei se de forma desatenta ou por decisão própria, confundiu o governo de Israel com os judeus. Diz que o governo brasileiro não quis comprar armas dos judeus, não. Quis comprar armas do governo de Israel. Bem, eu sou uma pessoa muito prevenida, muito organizada em Nacife e Porto. Já estou pensando aqui nos presentes. Está chegando o Natal, pensando no presente do Natal. Já tenho um presente para vocês. Para o Nacife, eu vou dar o livro do Cláudio Rottenberg, que está sendo lançado. E para o Cláudio, eu conto o curso do Pablo Barsal. Espero que vocês fiquem felizes com esse presente. E vamos celebrar uma roda de choro e uma roda de choro. Haja choro, com presentes como esse. Eu não sei se é o choro a que você está se referindo. Eu acho que é um choro de outra natureza, nesse cara. Sangue, suor e lágrimas. Até a próxima, Nacife Conto, até lá. Até a próxima, gente. Um abraço para todos. Fora da Política Não Há Salvação Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Corro. Um abraço para todos. E aí Um abraço para todos. E aí